Olá Crianças! Eu e a Tia Roberta estamos aqui para mais uma hora do Brinca! Especial do Dia das Crianças! A brincadeira de hoje, pessoal, é caça um tesouro! O que vocês vão fazer dentro da calma de vocês? Aqui nessas bexigas, são 5 bexigas! E cada uma delas tem uma dica! Um tesouro caindo na casa de vocês! O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que escutar muito bem o que as tias vão falar aqui E as tias vão pensar no que será que a tia está falando E quando vocês descobrirem, vocês vão lá na casa de vocês pegar o tesouro Tirar uma foto e mandar um pouco para a gente, combinado? Não parece complicado, mas a tia vai se explicar para vocês quando a gente começar a brincadeira! Vamos lá, Tia Roberta? Vamos lá, Tia Roberta! Quer começar? Quer! A gente vai começar a escolher uma bexiga para explorar! Vai ler? A tia vai escolher a bexiga número 4! Vamos ver qual é a dica! Vamos ver! Vou nas costas, vou no chão, costuro levar o material da escola dentro de mim! Vocês sabem o que é? Agora, vamos dar um vídeo! Não, não! Tive uma foto agora pra gente! Agora, a tia Paula vai escolher um, hein? Olha! Foi escolher o número 5! Vou estar aqui do meu lado! Oh! Cadê o meu? Iba! Vamos ver qual é a dica do tesouro! Sou redondinha! Com o cara do alvo! E tem o meu lado para gente jogar bonita! O que será? Pau do vídeo! E vamos lá, vamos lá! Agora, eu vou escolher a bexiga número 1! Vamos demanhar a dica do tesouro Onde a gente sonha Quando a cabeça toca a cronha O que tal, filho? Vamos atirar uma foto O tesouro Agora é a minha vez, hein? Vou escolher a bichinha Número 3 Tenho asa Mas não tenho pé E me usa Para tomar Café Pau do vídeo Vai lá que o cara te dá uma foto Olha a tia Roberta Olha a tia Roberta Só sobrou a bichinha do meu dois Vamos lá Qual será o próximo tesouro? Vamos lá Sou cheia de gordura Me usa para controlar a TV O que que é, crianças? Pensa bem Pau do vídeo E vai lá tirar uma foto com esse tesouro e vamos dar lá para o grupo A tia não está aqui Porque é cada tesouro Vocês vão ter que procurar aqui na casa de vocês Porra, esse gatinho vai falar O que que é que tá dando? Tá bom? É bem legal essa pergunta dele A gente precisa que vocês participem, hein? Bota uma aí na casa de vocês Peguem todos os tesouro E tirem uma foto Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo